Uma onda de feita, bateu o meu coração 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 Vendo sonhos Maria Uma onda de feita, bateu o meu coração Uma onda de feita, bateu o meu coração Portugal Desde menino Foi cavaleiro e campino Deu cartas com calça Uma onda de feita, bateu o meu coração 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 MAISCO Indicação Obrigado. Muito obrigado. Então falo com o tema bonito. Redes ao mar. A ver até-se uma gaivou que está abandonada Faz o desejo de encontrar sua morada Fresca marzinha, verde, prata, melta Um dozinho, inspiração, amor exalta Redes ao mar, parte-se no ar, pois cabe sorte Não proibir o Cristo amigo, afasta a morte Sei que este mar pode acalmar o estar perdido Pôs-te uma fã, um quente trem a ter sofrido Viver no mar, parte a calma em toda a vida Olvida que o peixe deixa de atribuir para a nossa vida E a ver até-se é de ser doido de mansinho Rouba-te o beijo, dá-lhe o sol, trem de carinho No céu poente, há promessas de outro beijo E a gente sente como o Senhor agita o testo Redes ao mar, para o celular, pois cabe sorte Não proibir o Cristo amigo, afasta a morte Sei que este mar pode acalmar o estar perdido Pôs-te uma fã, um quente trem a ter sofrido Viver no mar, parte a calma é dura vida Olvida que o peixe deixa de arrede para a nossa vida Redes ao mar, para o celular, pois cabe sorte Não proibir o Cristo amigo, afasta a morte Sei que este mar pode acalmar o estar perdido Pôs-te uma fã, um quente trem aquece o frio Viver no mar, faz-nos levar, é de uma vida Olvida que o peixe deixa de arrede para a nossa vida Agora chegou para mim que eu queria recitar um poema E o poema é o seguinte Antes de ir para o intervalo Oh guitarra minha amilha, musa dos meus segredos Vamos fazer um curto interromo Que estes gays estão à rasca dos dedos Até já Obrigado O que é muito bom Um segundo Um segundo Um segundo Vamos fazer o momento Do é muito tempo Vamos lá. 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 Vamos lá.